Meu nome é Luiz Carlos Trabuco Capi, sou presidente do Conselho de Administração do Bradesco, sou bancário há mais de 55 anos e tenho seguido minha carreira de bancário desde os anos 60. E sou formado em Faculdade de Filosofia e estudei na faculdade em Marília. O Plano Real é a conclusão de uma trajetória, uma trajetória de 20 anos de muitas dificuldades da economia brasileira. E o fator marcante foi uma inflação galopante, uma inflação persistente que corroía as moedas. E quando o Plano Real surgiu, nós já estávamos de alguns planos de experiência não exitosa. E as experiências não exitosas faziam com que a inflação delapidasse o valor da moeda de tal sorte que as moedas tinham de ser trocadas. Então nós estamos falando do Cruzeiro, estamos falando do Cruzado, estamos falando do Cruzado Novo, estamos voltando a falar do Cruzeiro, o Cruzeiro Real e o Real quando o Plano Real foi muito bem sucedido. Então a inflação, ela dilapidava valores monetários, mas também dilapidava sonhos. Porque o mercado de crédito com uma inflação galopante, ele era extremamente penalizador para o sonho das pessoas. Nós temos de lembrar que as pessoas tomam crédito para financiar sonhos ou para pagar dívidas anteriores. Então eram momentos muito difíceis. Agora, com uma inflação galopante, havia também uma crise no balanço de pagamento. E isso fazia com que o dólar tivesse uma volatilidade extremamente intensa. E a volatilidade da moeda, do dólar, fazia com que a sensação de acumulação patrimonial era extremamente danosa para aqueles que poupavam. Então o processo de consumo era quase que um lenitivo para que as moedas não se desvalorizassem. Então o período inflacionário é muito evidente, muito clássico, que as pessoas compravam no final da tarde para dar um cheque pré-datado. Então o grande volume de operações de crédito para a pessoa física se dava em cima de pré-datado. O contingenciamento de dólar fazia com que aqueles que viajassem para o exterior não tinham possibilidade de comprar moeda. Então criava até um mercado, vamos dizer, paralelo, para custear as viagens das pessoas que pudessem viajar. Então foi um período muito, vamos dizer, danoso para a economia nacional. Tem um fato que eu me lembro, que uma inflação de 1% ao dia fazia com que a aplicação financeira do desejo era o overnight. Fazia com que de um dia para o outro a aplicação rendesse ao redor de 1% à noite. Isso fazia com que as pessoas quisessem e tinham o objetivo de se livrar da moeda e transformar as moedas em algum indexador que a protegia. Não tenho assim com muita precisão, mas me lembro que ao redor de 30% do meio circulante brasileiro trocava de mãos todos os dias. Porque reter a moeda significaria ter um poder aquisitivo menor no dia seguinte. Olha, a proposta do Plano Real foi recebida com muito entusiasmo pela sociedade brasileira. Porque a estrutura, a engenharia dos planos econômicos anteriores, eles eram embasados em cima de, vamos dizer, de ponderações heterodoxas que rivalizavam ou não reverberavam as leis de mercado, que é a lei da oferta e da procura. Então, os planos anteriores haviam congelamento de preço, haviam tablitas, haviam deflatores para converter, vamos dizer, os valores monetários que a sociedade tinha. E quando chegou o Plano Real, ele veio com uma proposta relativamente simples, mas com um ovo de Colombo. que quando a URV, a Unidade Real de Valor, foi instituída, ela significava que todos os valores, os ativos ou passivos, eram corrigidos diariamente pela URV. Então, o Plano Real, ele, vamos dizer, ele usou a indexação máxima para tirar uma memória da inflação até quando a URV deixou de existir e passou a ter a moeda, o Real. Vamos deixar claro, um país como o nosso, que teve tantas moedas, e nas décadas de 80 e 90, com os planos, nós tivemos seis moedas diferentes, a moeda é um símbolo nacional. E quantos países que a gente conhece, o dólar, a libra esterlina, o euro, são moedas que eles refletem uma sociedade. E o Brasil, trocando de moedas, periodicamente, faltava um símbolo de ancoragem, para que o dinheiro pudesse ficar no bolso das pessoas. Então, o Real foi recebido com muita atenção. É lógico que, no começo, os céticos poderiam não acreditar, mas a estrutura química, a estrutura atômica do Plano Real, ele fazia com que algo de novo poderia acontecer. Mas o Plano Real, ele trouxe, vamos dizer, outros compromissos. Com estabilidade no câmbio, usando a âncora cambial para ancorar o plano nos seus primeiros momentos, ele tinha também embutido nele uma reforma do Estado, com processos de privatização, de concessão, de parcerias públicas e privadas, e principalmente com a responsabilidade fiscal, que foi algo, assim, que aconteceu nos anos 90. O processo inflacionário te joga na alocação de ativos ou de construção, vamos dizer, de carteira de empréstimos, tudo no curto prazo. A estabilidade monetária com o Real nos deu uma dimensão de médio e longo prazo. E aí começou um desenvolvimento muito grande do mercado de capitais com instrumentos de dívida que pudessem sair de uma coisa extremamente binária, que era em empréstimos de capital de giro ou de descontos de duplicata, que era basicamente a operação de crédito ao mundo empresarial. Então a estabilidade, ela deu uma dimensão para novos produtos, principalmente pela poupança, para a poupança das pessoas e das famílias e para o caixa das empresas. Mas o plano Real também, com a estabilidade, ele deu uma outra dimensão ao setor de seguros e previdência. Por quê? Uma importância segurada, ela se obsoletava pelo processo inflacionário. Reservas de previdência privada, reservas de fundos de pensão, havia uma dificuldade muito grande de preservação do valor. A estabilidade monetária restabeleceu uma confiança na poupança de longo prazo. E se nós analisarmos as estatísticas, nós vamos observar um crescimento muito acelerado dos instrumentos de seguro e previdência privada e fundos de pensão no decorrer da década de 90. O Real, ele veio restabelecendo toda essa confiança na moeda. E, curiosamente, processos inflacionários clássicos, eles são de curto período. É que a indexação brasileira, em todos os fatores, ela fez com que nós tivéssemos uma inflação persistente e de longo prazo. Foram décadas de inflação, culminando com hiperinflação nos anos 80. Quando o Real traz essa credibilidade, ele trouxe um lado de confiança. Ele criou um lastro. E a persistência das políticas monetárias e fiscal nos primeiros anos do Plano Real, aliás, política monetária, política fiscal e política cambial, elas deram uma ancoragem que foi decisiva para que as pessoas fossem acreditando naquele novo momento da economia brasileira. Se a gente analisa historicamente, é um livro que fez muito sucesso nos anos 40, é o livro de Stefan Zweig, Brasil, País do Futuro. Toda a nossa geração acreditou, vamos dizer, nessa possibilidade. É lógico que depois os modelos sociais, políticos, econômicos, foram cristalizando um país, um Brasil, terra de contrastes, ou Os Dois Brasis, que são dois livros muito importantes na análise brasileira dos anos 60, 50, vamos dizer, nesse aspecto. Agora, uma das coisas que mais me marcou nos anos 80 foi quando o Brasil pediu moratória da sua dívida externa. e a manchete do Wall Street Journal da ocasião era o Brasil o lugar onde o futuro nunca chega. Quer dizer, porque a moratória era a quebra dos compromissos com o Brasil. Então, o período inflacionário também teve uma crise cambial. Faltou recursos para pagamento da dívida externa. Então, transpondo isso para os dias de hoje, esta herança dessa comemoração de 30 anos da existência do real nos dá segurança para dizer a jornada foi exitosa. Nós temos dívida externa? Não. A dívida externa possui reservas internacionais que dão um colchão muito segurança. A dívida interna é um problema? Também não. A credibilidade que os títulos da dívida pública foram adquiridos no período real deu segurança que a dívida interna não é um problema. Ela tem de ser administrada pelo superávit ou pelos déficits fiscais decorrente em certos períodos da economia. A dúvida interna também está não existe. a democracia tem se imposto as instituições estão funcionando então nós não temos dúvida interna. Temos uma dívida social e essa dívida social só será paga através de crescimento econômico e de um Estado que gerencie o produto interno bruto através de mecanismos de apoio a sociedade excludente do mercado de consumo. Então eu acho que esses fatores nos fazem ser muito otimista com uma herança que é uma herança da estabilização monetária. Foi um momento muito marcante para a gente desenharmos processos nas décadas posteriores. e a construção do futuro ele se faz numa adaptação num esforço de adaptação a tudo aquilo de novo que surge que está surgindo. Eu acho que nos últimos anos o Banco Central tem sido extremamente ativo e protagonista em desenvolver no sistema financeiro nacional uma modernidade sem similar no mundo através de o PIX é o exemplo mais eloquente ao lado do Open Bank para que um sistema seja competitivo e tenha oportunidades no aumento da competição. O Brasil tem problemas. Às vezes a gente pode até dizer que o Brasil sabe como nenhum outro país perdeu oportunidades. Nós tínhamos o bônus demográfico. O bônus demográfico poderia ter alavancado a economia de uma maneira muito espetacular. Nós perdemos o bônus demográfico. Agora nós temos outros bônus hoje na minha opinião sim. A começar o bônus da segurança energética. O Brasil tem uma autossuficiência não só numa matriz sustentável de energia mas que energia não será o nosso problema enquanto nação. Nós temos o bônus da segurança alimentar. É um bônus precioso de alimentar o mundo e isso através dos ganhos de produtividade do setor do agro da pecuária brasileira. Nós temos um bônus da infraestrutura? Nós temos. o Brasil pode ser um canteiro de obras desde que a gente consiga através dos processos de parceria pública e privada através do consórcio dos capitais nacionais e estrangeiros criar e dar segurança jurídica para que esses contratos possam revolucionar a infraestrutura brasileira que ainda é um déficit que temos principalmente a mobilidade urbana que depende de uma infraestrutura que faça com que as pessoas cheguem mais rápido de casa aos seus locais de trabalho. Nós temos um bônus do mercado interno são mais de 200 milhões de consumidores que sustentam vamos dizer um processo. Temos desafios desafio de fazer com que a indústria se desenvolva mais rapidamente porque nós estamos mudando os paradigmas da industrialização. Hoje uma industrialização 4.0 tudo ficou digital ficou moderno ficou atualizado então nós temos de acompanhar isso para transformar um país efetivamente que possa competir no mundo. Eu acho que nós temos assim olhando no curto e médio prazo o tempo que passou o que a gente sente um fortalecimento e um engrandecimento dos empreendedores brasileiros das empresas brasileiras. Isso faz com que seja evidente que houve uma mudança de patamar nos modos de gestão nos modos de enxergar a sociedade e isso é muito bom para a construção do futuro. os princípios de ISD eles estão presentes eles vieram para ficar este é uma conquista que o mundo tem a perseguir no século 21 e o Brasil ele está assim com muitas boas condições o nosso capital humano faz com que o Brasil dê resposta que os desafios são grandes não são pequenos mas existe uma sociedade extremamente antenada em todas as tendências da economia internacional e com desafios que ela nos traz eu acho que a comemoração do plano real e da moeda ela nos deixa muitas lições e essas lições é que a gente deva continuar sempre perseverando na crença de que uma moeda é um símbolo nacional e ele tem de ser um instrumento de credibilidade para que as pessoas possam fazer uma moeda forte é bom para as pessoas é bom para as pessoas mas é bom para isso também eu acho que isso que nós acreditamos que as pessoas são pequenos que a gente você tenta é um instrumento que as pessoas são pequenos